nosso colóquio de departamento da UF, e em especial o Daniel Firinto, que eu sei que é um cara bastante ocupado, coordenando pós com inúmeros alunos, dando disciplina, enfim, e foi um imenso prazer quando ele aceitou para a gente, eu agradecer também o Zela Kett, que indicou ele, para ministrar um colóquio, entramos em contato, o Daniel prontamente aceitou. Então, eu queria só dar um pequeno resumo da carreira do Daniel, como a gente sempre faz aqui, né? O Daniel é formado, e depois fez o mestrado e o doutorado também na Federal de Pernambuco, fez um pós-doc na Caltech, é atualmente bolsista produtividade 1D, da CNPq, revisor de inúmeros periódicos, membros de corpo editorial da Física Review, tem um monte de alunos formados, um monte que estão, eu vi que você está com sete alunos, né, Daniel, atualmente. É por aí. É por aí, né? Ou seja, é um cara bastante ocupado, eu queria agradecer imensamente a sua presença, Daniel. Agora eu vou deixar com você. Não, Vinícius, obrigado, eu que queria agradecer pelo convite, né? Para mim aí é sempre um prazer, quando eu posso, é sempre um prazer falar do que eu faço, né? E aí eu acho que foi uma oportunidade aí muito boa para mim, para também apresentar alguns resultados, até pela primeira vez, né? Porque nessa pandemia, né, a gente vem todo mundo trabalhando aí escondido, né? Ninguém sabe o que o outro está fazendo, né? A gente parou os nossos encontros nacionais, assim, presenciais, né? Então é bom, né, a gente ter esses momentos aí para conversar, né? Bem, então o que eu queria falar para vocês hoje, na verdade, era sobre um arco, né, na verdade, de resultados do grupo, né? Do grupo meu e também do grupo de Tabosa, a gente tem uma interação muito forte, né? E o que eu escolhi para falar hoje no Colóquio vai envolver muito essa minha colaboração com o laboratório de Tabosa, né? Então tem experimentos no laboratório de átomos frios aqui da UFPE e no laboratório de redes quânticas da UFPE, que são os laboratórios coordenados por Tabosa e por mim, né? Então o que é que eu quero discutir hoje? Eu quero discutir experimentos, tá certo? Que envolvam átomos de dois níveis. Eu fiz aí minha representação pictórica de um átomo de dois níveis, né? Ou seja, um sistema aí localizado espacialmente, mas que você pode descrever com dois níveis de energia. E eu estou colocando ele inicialmente aí em um estado fundamental, aquela bolinha vermelha no nível de baixo, quer dizer que ele está em um estado fundamental. Mas eu não quero considerar apenas um sistema, né? Eu quero, na verdade, um ensemble, né? De átomos de dois níveis, né? E esse ensemble de átomos de dois níveis, né? Ele vai estar interagindo com o feixe luminoso. Bem, por que isso é interessante, né? Isso é interessante porque esse aí é, talvez, o sistema quântico mais simples, né? Para modelar essa interação luz-matéria, né? Ou seja, esses sistemas são sistemas que a gente tem realmente a melhor perspectiva de você conseguir fazer uma modelagem teórica e conseguir realmente descrever bem os experimentos a partir dessa modelagem, né? No entanto, tem desafios nesse tipo de sistema. Veja, primeiro, essa questão da modelagem teórica nessa área de física atômica e óptica, ela é bem mais geral. Ou seja, a gente sempre tem uma expectativa de uma boa modelagem, tá certo? Mas vocês vão ver que o sistema de dois níveis, por permitir essa boa modelagem, ele acaba abrindo a oportunidade de explorar outros fenômenos que ficam menos distinguíveis, eu diria, com sistemas de muitos níveis, tá certo? Então, mas qual é, digamos assim, o desafio, tá certo? O desafio é que ele também tem essa falta de ter uma estrutura interna do ato, né? Ele dificulta você filtrar a luz emitida. Ou seja, normalmente, quando você vai estudar a luz transmitida ou espalhada a partir de um ensemble de atos de dois níveis, né? Você pode ter muitas contribuições, né? Sendo detetadas simultaneamente, tá certo? E você não tem muito grau de liberdade, como, por exemplo, polarização, diferentes frequências, né? Para você conseguir filtrar e separar as informações, né? Então, por exemplo, né? Se eu quiser guardar a informação, como é que eu posso guardar a informação num sistema de dois níveis, né? Bem, a gente vai ver que é possível, né? Mas é diferente, ok? Então, por exemplo, um sistema de... Como você tem muitos níveis dentro do ato, você pode guardar a informação dentro do átomo, né? Entre os níveis de energia internos, né? Só que você, num átomo de dois níveis, você só tem um nível fundamental e um excitado, e tipicamente o excitado vai ter um tempo de vida reduzido, né? Então, esse aqui é um problema. Mas também você pode usar, eventualmente, esses sistemas para a informação, ou se pode usar de todo, né? E aqui, vou dar aí uma geral aí como é que é o tema, como é que vai seguir o tema aí da palestra, né? A gente vai responder algumas dessas perguntas em parte, né? Óbvio, né? Mas... Então, primeiro, né? Na primeira etapa, eu vou discutir como é que a gente vai explorar os graus de liberdade externos do átomo em várias direções, certo? Então, primeiro, para ter uma certa memória, que a gente chama aí de uma memória não volátil. E por que eu chamo de não volátil? É porque essa memória costuma ser bastante robusta, né? Ao processo de leitura da memória. Então, a gente... O que a gente observa quando a gente vai para um sistema de dois níveis e vê essa memória com graus de liberdade externos é que se você ler de formas diferentes, você não muda o tempo de vida da memória, certo? Então, é isso que a gente chama de uma robustez que dá uma noção de não volatilidade dessa memória, né? Ou seja, ela é a memória fixa, né? No sistema material, né? E o outro ponto, né? Ligado com isso é que quando você começa a explorar esses graus de liberdade externos, veja, esse tema, né? A gente entrou no sistema de dois níveis exatamente pelos graus de liberdade externos. Porque esses graus de liberdade externos do átomo, quando eles começam a participar do processo, eles mudam realmente o caráter da excitação, tá certo? E mudam muito o caráter do sistema. Foi isso que a gente sentiu e é isso que a gente achou interessante explorar. Então, a gente vai mostrar, por exemplo, dois processos não lineares, diferentes, que acontecem no sistema e que estão relacionados exatamente com os graus de liberdade externa, que são essas ressonâncias induzidas por recuo e a mistura de quatro ondas. e a gente vai ver como é que você pode ter uma cascata de processos não lineares nesse tipo de sistema físico. Muito bem. Além disso, a gente vai mostrar ainda esse trabalho em memórias não voláteis, ele acabou realmente inspirando a gente a buscar efeitos semelhantes na emissão espontânea da luz, no espalhamento espontâneo da luz pelo meio atômico. já entrando, então, no regime de fótons individuais. E aí tem sido uma caminhada bem interessante nessa direção, porque a gente, primeiro a gente viu que tem sim um aspecto não volátil, nessas, que é uma memória espontânea, no meio atômico, também relacionado com as liberdades externas, e isso está relacionado exatamente com a relação entre, com a visão do bunching da luz, o bunching clássico da luz versus uma visão quântica do bunching, então a gente viu que a gente podia discutir bem essa questão dentro desse problema, e, à medida que a gente foi estudando, a gente acabou também explorando um sinal de mistura de quatro ondas, no espalhamento espontâneo da luz, que aí demonstra realmente correlações quânicas no sistema, mas não exatamente ligadas ainda com a memória, não sei, mas é todo um arco, eu diria, de resultados que seguem sempre em torno de explorar os sistemas atômicos de dois níveis. Bem, então como é que a gente vai iniciar essa exploração desses graus de liberdade externa? Primeiro, primeira etapa seria realmente imprimir, tá certo, uma, uma coerência, uma coerência, entre grupos de velocidades diferentes. Pessoal, só um minutinho aqui, eu vou ter que só resolver uma questãozinha aqui, pessoal. Deixa eu... Eu vou ter que dar uma paradinha aqui, viu? Só, mas vou... Uhum... Uhum... Eu vou ter que aqui, pessoal, vocês estão comigo? Sim, sim, Daniel. Tive que dar uma parada aqui, mas eu tô voltando aqui. Pronto. Voltei aqui onde eu estava. Deixa eu ver se tá tudo correndo direitinho. Pronto. Veja só, então, como é que eu faço? O primeiro, eu vou fazer uma abordagem ativa, digamos assim. Eu vou imprimir, na verdade, coerência entre graus de liberdade externa. Então, quando eu desenhei no primeiro slide, um ato de dois níveis, eu tinha um nível fundamental, um nível excitado. E agora, eu vou querer considerar que esse átomo, além de estar no nível fundamental e excitado, ele também tem um grau de liberdade externa, que eu vou representar aqui para um estado de momento do átomo. Então, na verdade, apesar de ter esses níveis de energia, e às vezes a gente desenha como se fosse uma linha reta, na verdade, ele também tem uma parábola de energia em torno desses níveis, dado pela energia cinética do átomo. Então, você tem uma energia interna e tem um pouco de energia cinética. Eu vou considerar uma situação em que esses campos de excitação, que eu excito com um determinado ângulo, eu tenho dois campos, dois lasers, que incidem na amostra com um determinado ângulo, e eles estão bem desintonizados da transição atômica. Então, aqui, esse ΔE é a desintonia de um que eu chamo de campo de excitação e o ΔP que eu chamo de campo de prova. Então, eles são bem desintonizados, não necessariamente são iguais, eles podem ter um detonizinho delta aqui diferente entre eles. Bem, então, a primeira modelagem que a gente vai fazer vai ser uma modelagem realmente semiclássica do problema. Eu vou discutir primeiro modelo para vocês já irem para os dados experimentais já com uma visão física um pouquinho mais trabalhada, né? Então, esse modelo semiclássico ele envolve ter o átomo quantizado e a luz clássica, né? Então, eu vou ter um Hamiltoniano aqui, o Hamiltoniano livre e mais um termo de interação, né? O Hamiltoniano livre eu vou considerar apenas a contribuição atômica, né? Então, eu vou considerar apenas o átomo quantizado. Então, ali tem a energia cinética do átomo mais a sua energia interna, né? E para o Hamiltoniano de interação, né? Eu vou considerar aqui o momento de pólo elétrico do átomo, né? E esses campos de excitação, que são dois campos, né? Tem uma excitação forte, que eu vou considerar meu campo de excitação em si, e o prova que eu vou considerar que ele é fraco, né? O interessante desse tratamento com relação ao tratamento semiclássico usual é exatamente o fato de que agora os operadores para os graus de liberdade externos, eles têm que ser quantizados, ok? Então, você tem que usar o operador do momento linear, o operador posição. Quando a gente quer ver agora a evolução, né? No tempo do sistema, né? A gente vai usar uma equação de Liouville, né? Que é basicamente a equação de Schrodinger para a matriz densidade, em vez do estado da luz, né? Em vez do estado do sistema físico, né? E a gente aqui, eu estou colocando aqui a evolução temporal das diferentes componentes da matriz densidade, veja que essas componentes agora, elas vão ser dadas por quatro índices, ok? Eu tenho o IJ, que estão relacionados com os graus de liberdade internos do átomo, então ele pode ser um ou dois, tá certo? E eu tenho PP' aqui. esse PP' são dois estados de momento diferentes do átomo, ok? Então, eu posso escrever o meu estado usando esses quatro índices, né? Que aí, basicamente, rotulam os graus de liberdade interna e estéril, né? E o cálculo aqui da evolução temporal, a partir do Hamiltoniano, é de uma equação de Liouville usual, né? A partir daí, eu posso usar algumas aproximações bem típicas, né? Do sistema, né? A mais comum seria a aproximação de onda girante, né? Ou seja, eu vou considerar apenas os termos quase ressonantes, né? Do meu sistema. E eu vou também usar uma chamada de eliminação adiabática, certo? Ou seja, é uma eliminação adiabática, é uma aproximação em que eu vou basicamente desprezar, né? As componentes necessitadas por conta de eu desprezar em alguns aspectos, né? Por conta de eu ter essa desintonia alta. Eu não vou basicamente excitar a população no nível excitado, mas eu vou poder ter alguma coerência. Essa coerência ótica, que eu chamo, veja, a coerência aqui entre o nível 1 e 2, tá certo? Ela não participa tão diretamente da dinâmica, né? Ela basicamente segue essa população do nível fundamental aqui, que eu chamo Rho 1. Veja, quando eu faço a eliminação adiabática, eu tenho uma coerência ótica que segue a população do nível 1, isso em termos dos graus de liberdade internos do átomo. No entanto, como agora eu tenho os graus de liberdade externos quantizados e participando da dinâmica, observe que a minha coerência ótica envolve também estados diferentes de momento linear do átomo. E agora, o que seria uma população do nível fundamental, na verdade, vira uma coerência quando você considera as graus de liberdade externos. Ou seja, você pode ter aqui uma coerência entre um estado de momento P do átomo e um estado de momento P' deslocado pelo momento de um fóton de excitação ou do fóton do campo de prova. Eu chamo a atenção dessa coerência ótica lenta no caso porque essa coerência ótica dá exatamente a polarização do meio. Então, quando você quer medir a resposta do meio ótica, ou seja, você quer entender quais são os campos que o meio gera a partir da sua excitação, essa é a quantidade que você vai olhar. No entanto, veja que essa quantidade segue, nesse caso, essa dinâmica dessas coerências entre os graus entre os graus entre diferentes estados de momento do sistema atômico. Então, essa coerência de grupos de velocidade diferentes. Sim, aí também é bom destacar que essa coerência ela vai depender também dessas frequências de Rabi que dão então essa força da excitação do campo de excitação e do campo de prova. Então, por exemplo, no caso que a gente quer um campo de prova mais fraco a gente vai ter esse ωp bem menor do que ωe. Muito bem, mas a evolução temporal ela não vai estar na aproximação de ondas na eliminação adiabática essa evolução temporal ela não é calculada a partir da coerência ótica. A coerência ótica ela reage a uma evolução temporal dessas coerências entre grupos de velocidades do estado fundamental. Então, no fundo quando a gente considera esses graus de verdades externos e considera uma eliminação adiabática porque está trabalhando com uma uma desintonia muito grande veja que a gente acaba com a única equação do sistema que descreve a evolução temporal é uma equação exatamente para a população do nível interno mais mais baixo e coerências e populações entre os graus de verdades externos. basicamente o que eu estou colocando aqui é que eu tenho meu átomo virou como se fosse uma bolinha uma bolinha sem estrutura interna porque eu só estou considerando a dinâmica entre diferentes estágios de velocidade dessa bolinha à medida que interage com os campos luminosos então os campos luminosos eles transferem momento linear para essa bolinha e essa bolinha reage coerentemente os graus de liberdade externa vão ter uma dinâmica coerente porque toda a descrição quântica do problema envolve coerência bem mas tem algumas novas quantidades que surgem que quando eu escrevo essa equação para descrever essa relação entre grupos de velocidades no meio então vai aparecer por exemplo essa grade espacial que é dada pela subtração dos vetores de onda do campo de excitação e prova isso então é como eu falei que a gente essa primeira abordagem envolve imprimir uma excitação no meio a gente imprime dessa forma usando dois feixes e fazer uma interferência mesmo espacial entre os dois esse delta k lhe dá então esse padrão de interferência espacial além disso a gente tem esse delta pp linha que é basicamente uma diferença da energia cinética de dois estados então dá diferença entre os dois diferença de energia entre os dois estados e a consequente frequência de oscilação entre eles e aí é interessante surgir esse outro termo aí no fundo que é esse omega que na verdade ele tem exatamente o significado de uma transição de dois fótons tipo rama então a gente o que a gente está observando é que a gente vai ter transições entre estados de momento linear diferentes e essas transições vão ter uma natureza rama isso surge esse termo essa excitação de dois essa excitação omega que é dada pelo omega e vezes omega p dividido pela desintonia ela é bem característica de transições puras de dois fótons muito bem além disso estou vendo que está meio escondidinho aqui deixa eu pronto agora saiu voltamos pronto então essa além disso eu tenho uma equação que dá a dinâmica a dinâmica no tempo mas eu preciso considerar uma condição inicial a condição inicial do meu ensemble é que os átomos obedeçam uma distribuição de Maxwell Boltzmann certo que no início não tem nenhuma coerência entre os grupos de velocidade então veja que eu tenho então esse ρ1 que seria a população do nível fundamental zero ou seja do tempo zero entre os grupos de velocidade p e p' inicialmente ou seja você vai ter que somente o p vai importar eu tenho uma delta p menos p' se eu tiver p diferente p' então a coerência é zero inicialmente mas para p igual a p' eu vou ter uma componente de população daquele grupo de velocidade dado pela Maxwell Boltzmann do meio ou seja é uma distribuição que segue a temperatura dos átomos ok é então como é que eu vou destacar um pouco a solução aqui pessoal mas a teoria vai acabar logo nessa equação aqui isso dá solução para a polarização óptica local ou seja esse ρ1 2 aqui eu deduzo ele é obtido a partir daquele σ1 2 e esse ρ1 2 ele me dá esse é o termo que entra na equação de Maxwell então essa digamos assim é o termo que alimenta é alimenta a equação de Maxwell fornecendo a resposta do meio ao campo excitante né e ele tem vários termos né olhando assim de cara da primeira vez pode parecer meio meio complicado nada mas é fácil de entender cada um deles fácil assim depois de ir acostumado obviamente mas bem esses primeiros dois termos eles são os mais simples eles dão a resposta linear do meio ou seja ele basicamente dá o espalhamento linear como é que você pode entender esses termos esses dois termos tem interpretação clássica sem problema nenhum tá certo eles basicamente indicam que você vem com uma luz com uma certa frequência p aqui ou ômega e ômega p ou ômega e e o seu atomuzinho ele é um oscilador forçado que começa a oscilar na frequência do seu campo de excitação e ele gera energia ele gera também é campo elétrico com essa oscilação que você excita com a sua com o seu campo com o seu campo elétrico incidente então esses dois termos são os mais simples de entender essa interpretação clássica são os termos lineares esses outros os outros termos não eles já são os termos não lineares de primeira ordem que são termos tipo Q3 como é que você classifica esses termos veja veja que esse primeiro aqui eu tenho ele é proporcional a ômega p e ômega e então ele é proporcional diretamente ao campo elétrico incidente já esse segundo termo ele é proporcional a ômega vezes ômega e só que ômega é uma frequência de rápido de dois fótons então ômega na verdade é ômega e vezes ômega p então você veja que você tem três campos aí então você tem uma interação de três campos gerando a polarização no meio que alimenta a equação de Maxwell então por isso que isso aqui é um termo chamado de Q3 ele é ele dá a terceira ordem da não linearidade do meio muito bem esses termos na verdade eles são conhecidos esse termo destacado em azul aqui ele é comumente chamado de Recall Induced Resonance então isso aqui é um efeito que foi estudado acho que no início da década de 90 em torno de 1994 e começou a ser discutido em termos da física atômica mas isso é um termo muito comum em por exemplo lasers de elétrons livres vários estudos com partículas por exemplo com elétrons principalmente você você vai ter esse termo porque veja agora a gente está considerando que o meu átomo de dois níveis de repente virou uma bolinha com o momento então tem muitos estudos que discutem a interação quantizada da luz com por exemplo feixes de elétrons que você vai ter interações desse tipo de troca coerente de momento do seu feixe luminoso com o seu feixe de partículas então esse esse rir é muito estudado nesse contexto também já transladado para a física atômica esse próximo termo é um termo de mistura de quatro ondas a gente vai abordar cada um deles separadamente daqui em diante mas eu queria chamar a atenção porque é que eu abordei primeiro a teoria antes de entrar na parte experimental que a gente vai ver que tem uma sutileza aqui do ponto de vista experimental na verdade esses dois processos eles levam a medidas muito diferentes só que do ponto de vista teórico eles são gerados na mesma ordem de perturbação então na verdade eles deveriam ser equivalentes né e a gente vai vou tentar chamar a atenção que isso tem a ver com a técnica experimental que você você observa eles um outro ponto importante já chamar a atenção é essa dependência com a diferença e veja esses dois termos os dois dependem olha do estado inicial da distribuição de átomos então veja que depende de você ter uma diferença entre a população de átomos inicial com o momento p e a população de átomos com o momento p menos aquela diferença entre os vetores de ondas dos dois campos luminosos e novamente né o termo de um de quatro você também tem essa diferença entre populações esse termo de diferença de população pessoal é que vai fazer com que seja importante usar átomos frios para observar os efeitos que a gente vai discutir daqui para frente porque se você tiver com um átomo um ansambo muito quente de átomos tá certo essa diferença entre a população dos átomos em p e a população dos átomos em p menos esse pequeno deslocamento de momento é quase igual certo ou seja a sua distribuição de momento ela é quase plana para variações de momentos tão pequenas e aí basicamente esses dois termos são iguais você não vê nada disso aí do que eu vou discutir daqui para frente quando você tem uma distribuição de átomos frios no entanto ou se você tiver por exemplo um feixe de elétrons monocromático aí você pode você vai ver diferença entre as populações tá certo de com o momento p e com o momento p um pouquinho deslocado como você tem essas diferenças iniciais você alimenta então esses termos não lineares de alta ordem mas eu vou voltar agora eu vou entrar então na descrição desses experimentos vai ficar mais clara a interpretação desses termos então como eu chamei atenção essas ressonâncias induzidas por recuo elas no contexto de física atômica de átomos de dois níveis começaram a ser estudadas aí no início da década de 90 um trabalho do grupo do Granbert na França e realmente ela tem ela tem realmente características o sinal tem características bem específicas mas que foram logo entendidas então por exemplo pra o que é que você vai observar você tem processo tipo rama e eles estão representados aqui por esse diagrama aqui embaixo veja eu tenho o campo de excitação e o campo de prova atuando na amostra num certo ângulo na saída da amostra eu vou ter os dois campos eu vou ter o de excitação de prova saindo também os termos lineares já garantem isso você vai ter uma emissão sempre na direção além do ctc no meio da transmissão dos feixes só que observe que eu tenho esses processos tipo rama tá certo entre estados com momentos mais próximos do zero e estados com momento um pouquinho maior veja que eu estou observe que o meu eixo horizontal aqui nesse diagrama de energia são os momentos na direção y que eu desenho aqui no no diagrama como sendo perpendiculares à direção do feixe de excitação e aproximadamente do feixe de prova então observe que eu estou interessado na verdade em estados de momentos a projeção de estados de momentos num determinado eixo então a maior a maior probabilidade de você ter é um determinado momento numa direção só ela é sempre o zero a sua Maxwell-Boltzmann ela na verdade é são três gaussianas centradas no zero quando você combina daquela curva característica da Maxwell-Boltzmann mas ela começa com três gaussianas centradas no zero então isso indica que o meu estado de momento mais populado é aqui perto do zero e ele vai diminuindo a população à medida que aumenta o momento dos átomos observe então que o meu processo rama vamos supor que eu tenha primeiro a frequência do feixe de prova menor do que o feixe de excitação nesse caso observe que eu vou o campo de excitação vai subir né é vai ser absorvido pelo átomo e vai por um processo rama vai transmitir população e coerência né para um outro estado de momento aqui maior de energia cinética mais alta nesse processo você tipicamente absorve a energia do feixe de excitação e emite no feixe de prova agora se o feixe de prova tiver uma frequência maior do que o feixe de excitação você vai ter o processo rama sempre na direção contrária ou seja você vai ter uma absorção a partir do feixe de prova e depois uma emissão no feixe de excitação ou seja você sempre vai absorver mais do feixe de frequência maior porque você esse feixe é que acessa as populações os estados mais populados com um aumento menor e o espectro característico do RIR dessa ressonância do zero por recuo é esse ou seja se as duas frequências forem iguais é que a desintonia entre as frequências de excitação e prova se as duas frequências forem iguais os dois processos tem a mesma probabilidade de sucesso você não tem nenhuma transmissão de energia do feixe de excitação para o feixe de prova mas se o feixe de prova tiver uma frequência menor do que o feixe de excitação ele ganha energia o feixe de excitação ele transfere energia ao feixe de prova e vice-versa se o feixe de prova tiver uma frequência maior do que o feixe de excitação ele perde energia então ele tem esse espectro de uma figura dispersiva que é muito característico dessa ressonância induzida por recuo mas como eu chamei a atenção você também tem a mistura de quatro ondas então deixa eu primeiro deixa eu só frisar apesar de eu só desenhar dois feixes aqui o processo na verdade continua como é que você continua aqui você vai ter você usa dois campos para criar essa coerência e depois você usa um outro campo tá certo de excitação ou de prova não de excitação principalmente para gerar um fóton nessa direção eu chamo a atenção disso porque quando você vai ver o processo de mistura de quatro ondas dado pelaquela teoria ele parece ter mais campos mas isso é é uma impressão realmente isso é a mesma ordem de perturbação só que ele ele é paramétrico enquanto que aquele processo de ressonância induzida por recuo não é paramétrico ele não volta para o estado inicial a mistura de quatro ondas volta ele começa aqui uma população um estado de população mais mais maior ele vai absorver luz emitir aqui nesse caso o feixe de prova absorver de novo o efeito de excitação e emitir no numa quarta onda voltando para o estado de momento inicial então agora eu tenho emissão em uma direção diferente com relação aos dois feixes atuantes da amostra bem a observação desse sinal já é bem mais recente já é dos últimos anos do nosso grupo e aqui está a relação na mesma situação experimental esse aqui é o espectro em preto eu tenho aquele espectro tipo RIR medido no laboratório da gente e em azul eu tenho o espectro da mistura de quatro ondas veja que eles parecem muito diferentes tá certo essa diferença no entanto ela tem a ver mais com a natureza da deteção do que com a natureza do sinal e isso é digamos assim o ponto importante que vem daquela análise teórica por quê? porque quando você vai nesse processo aqui de RIR você vai detetar você está medindo o ganho ou absorção no feixe de prova veja que você vai ter um detetor aqui no feixe de prova que não vai medir diretamente a polarização gerada pelo meio ele vai medir o batimento da polarização gerada pelo meio e o feixe de prova de novo incidente isso é o que a gente chama de uma medida basicamente uma medida modina que você está fazendo então o feixe de prova ele na verdade amplifica o sinal medido da polarização do meio então esse espectro RIR ele é muito maior tá certo do que o sinal de mistura de quatro ondas medido não é eles têm a polarização do meio tem a mesma ordem de grandeza mas o sinal medido é muito maior pra frente porque você faz a sua modinagem com o feixe de prova quando você detecta nessa outra direção você está pegando a polarização do meio emitindo luz naquela direção e você está tirando o módulo quadrado da polarização do meio você não tem o feixe nenhum feixe nessa direção que amplifique o seu sinal certo esse é um ponto importante aí para as conclusões e para realmente as perspectivas do grupo daqui pra frente é entender que apesar da ressonância a RIR daquele espectro RIR ele ser forte ser muito conhecido ele na verdade ele acontece na mesma ordem de outros processos não lineares que a gente está começando a explorar agora ok bem mas isso na verdade é uma história um pouco de trás pra frente porque o primeiro quando a gente entrou nesse nesse problema a gente entrou preocupado com a questão de armazenamento de informação no meio atômico e a gente já viu então o que a gente fez até agora a gente imprimiu informação imprimiu uma grade de coerência nos graus de liberdade externos do átomo e a gente imprimiu essa grade usando feixes externos né e mapeou essa diferença de direção dos feixes num estado atômico é isso pode ser depois retirado do meio será que a gente consegue guardar essa informação e depois retirar então isso aí é o que a gente observou em 2016 nesse artigo aí no Fisco Review-A no laboratório Tabosa em que a gente discute então esse processo exatamente que a gente chama de uma memória ótica não volátil baseado nessa ressonância produzida por recuo nesse primeiro momento de 2016 a gente tinha observado apenas o sinal de ressonância produzida por recuo como é que é o experimento o experimento ele é relativamente simples a gente começa com um laser de diodo que a gente divide em duas partes ok e a gente passa esse laser de diodo de uma frequência só a gente passa em dois moduladores a custo-óticos de modo a você ter dois feixes com duas frequências diferentes e também você poder cortar temporalmente o feixe em tempos diferentes ok então a gente esses moduladores a custo-óticos eles mudam a frequência do feixe e eles podem também cortar o feixe ou seja eles podem ligar e desligar o feixe e mudar a frequência ao mesmo tempo ok então esses dois feixes diferentes um a gente a gente coloca mais energia no feixe chama ele de feixe acoplamento seria o nosso feixe de excitação que a gente vinha discutindo e o P é feixe de prova mesmo que é o feixe mais fraco e insira então nessa amostra com um certo ângulo do ponto instrumental como é que você faz um átomo de dois níveis você faz assim você começa com as situações lineares com campos lineares né e você então mas a mesma polarização linear e você passa por uma lambda sobre 4 ajustada para dar um certo uma certa polarização circular a gente vai aqui nesses primeiros experimentos a gente usou átomos de césio esse átomo de césio ele tem dois estados fundamentais certo esses dois estados fundamentais eles tem uma estrutura zima né relativamente grande né eles tem um f de igual a 3 esse f é é o número quântico da estrutura hiperfina né f igual a 3 e f igual a 4 isso determina que por exemplo f igual a 3 você vai ter subnivezimas que vão de mf menos 3 a mais 3 e o f igual a 4 você vai ter subnivezimas de menos mf igual a menos 4 até mais 4 só que quando você atua com é com esses campos com todos com polarização circular positiva você acaba gerando um bombeio óptico de que o átomo sempre é excitado uma direção até que ele acaba nessa último estado aqui e aí dá pra fazer uma brincadeira que é usar o chamado uma transição cíclica você conecta esse nível f igual a 4 com f' igual a 5 tá certo se você tem o sigma mais ainda você conecta somente o mf igual a 4 com o mf igual a 5 e esse essa transição 4 pra 5 não permite cair pra nenhum outro nível o 5 ele não cai pro 3 e o f' igual a 5 também não cai pro f igual a 3 então na verdade você proíbe qualquer outra transição que não seja voltando pro 4 então você fica preso nessa transição cíclica é assim que a gente consegue com átomos alcalinos fazer um átomo de dois níveis ok então agora a gente tá excitando a gente coloca todos os átomos do meio nesse mf igual a 4 e excita aí com duas frequências diferentes uma certa desintonia a transição de mf igual a 4 para mf igual a 5 como é que a gente faz isso? então primeiro a gente tem uma armadilha magneto-ópica a gente vai lidar com átomos frios com frio é da ordem de centenas de microkelvins a temperatura deles então a gente prepara numa armadilha magneto-ópica durante 20 milissegundos depois a gente desliga essa armadilha quando a gente significa desligar a armadilha significa a gente desliga os feixes de laser que geram a armadilha e o campo magnético que gera a armadilha só que a gente deixa um feixe chamado de rebombeio que ele é um feixe que conecta esse nível aqui 3 com um nível que eventualmente possibilita você cair pra esse f igual a 4 ou seja ele joga os átomos de 3 pra 4 a gente deixa esse rebombeio ligado porque a gente quer depletar o nível f igual a 3 quer deixar todos os átomos no nível f igual a 4 então a gente começa com todo mundo no f igual a 4 e aí a gente liga os nossos campos c e p que fazem o sinal que a gente descreveu teoricamente a gente liga eles durante 100 microsegundos nesses 100 microsegundos esses dois campos fazem um bombeio óptico do meio pra transição cíclica ok e geram então o sinal do rígido e o que a gente vai ver é que a gente vai explorar um outro aspecto aqui do sinal que vem de você desligar os dois campos espera um tempinho que eu vou chamar aqui de tempo de storage né TS tempo de armazenamento e depois quando eu ligar eu ligo um campo de leitura que é simplesmente o campo de acoplamento e o campo de excitação digamos assim ou seja eu não ligo o campo de prova e o que eu vou ver aqui nessa etapa de leitura é que o meio ele espontaneamente gera um campo na direção do campo de prova muito bem mas vamos por partes aqui então primeiro quando eu estou com os dois campos os dois campos de prova e de excitação ligados eu tenho a configuração que eu discuti naquela naquela parte do espectro RIR né então eu vou ter o que quando eu tenho desintonias negativas eu tenho um ganho quando eu tenho desintonias positivas né do campo de prova com relação a excitação eu tenho perda no campo de excitação eu estou observando aqui esse campo de excitação agora eu posso então desligar todos os feixes guardar a excitação atômica durante um tempo e religar o feixe quando eu faço isso eu obtei a gente obteve esse espectro aqui quando a gente faz a mesma variação da desintonia a gente deixa de obter essa curva dispersiva e a gente passa a obter um pico então o espectro RIR depois do armazenamento ele segue ele tem uma estrutura diferente ele não tem mais aquela forma dispersiva ele parece um pico mesmo mas isso aqui já é na leitura quando você varia a desintonia desde o início entre os dois campos de acoplamento e prova né muito bem então o que é que você observa no tempo nesse processo de leitura dessa memória que a gente chama memória RIR memória induzida por recuo o que a gente observa é isso aqui a gente tem a gente lê veja que o sinal agora ele cai muito lentamente comparado com outros tipos de processo de leitura em memórias atômicas então por exemplo uma memória EIT uma memória usando outros processos muitas vezes o tempo de leitura é muito rápido é tipo centenas de nanosegundos ou um microsegundo e aqui não a gente vê uma leitura muito lenta tá certo com dezenas de microsegundos de duração além disso quando você variar a potência do feixe de leitura você não lê ele mais rápido né o decaimento dessa informação da informação extraída ele acontece independente da sua potência de leitura na verdade de forma mais radical aí a gente pode ficar chaveando o feixe de leitura e se você chaveia o feixe de leitura você basicamente vê o mesmo decaimento se você não chaveasse ele então isso é o que a gente chama de uma memória não volátil a memória ela decai do meio mas ela não decai por conta do processo de leitura ela decai por conta de sua dinâmica interna esses tempos dezenas de microsegundos são conhecidos pra gente esses tempos eles são tipos do decaimento Doppler do meio atômico ou seja eles são tempos característicos em que a sua distribuição de velocidades fria relacionada com centenas de microkelvin a sua distribuição de velocidade ela varre aquelas grades de coerência que a gente imprimiu no meio atômico com os dois feixes de excitação então na verdade essa memória estranha robusta foi o que motivou a gente a investir nesses atos de dois níveis porque do ponto de vista qualitativo é realmente uma situação muito diferente do que a gente costuma ver com as memórias dos graus de verdades internos mas a gente vai ver que tem muito mais coisas aí que começam a surgir a partir dessa investigação mas esse é o nosso ponto de saída pra gente entender as propriedades dessa memória a gente vai voltar um pouquinho pra teoria veja quando eu uso aquela mesma teoria só que agora eu quero modelar o período de armazenamento e depois o período de leitura da informação a adaptação daquela teoria é bem direta porque é somente eu pra o período de armazenamento eu vou ter nenhuma excitação ômega E ômega P igual a zero então eu tenho uma evolução livre a partir de um estado que foi preparado por aqueles campos excitando o meio quando acontece isso eu não tenho nenhuma memória eu não tenho nenhuma coerência ótica que possa gerar campos então o ansâmbulo tá escuro e o meu estado fundamental quando ele evolui ele evolui no tempo dependendo desse T1 que é o tempo em que os dois campos foram desligados então ele é uma evolução livre a partir do instante que você desligou os dois campos agora quando você vai ler a informação do meio o seu ômega E é diferente de zero você tem um campo de excitação mas o seu ômega P tá desligado na verdade as equações são basicamente a mesma só que agora você vai ter sim uma coerência ótica que envolve espalhamento exatamente do campo do campo de excitação atuando sobre essa coerência entre graus de liberdade internos de estados de momento só que quando você vai ver a evolução desse row 1 da coerência desses estados de momentos ela na verdade é igual pra evolução livre ela só depende do momento que você desligou os seus campos ou seja basicamente você tem uma evolução escura da coerência que você imprimiu no meio atômico essa evolução escura ela segue livremente e o seu campo de excitação ele só tá mapeando essa coerência escura numa polarização ótica mas ele não muda a evolução da sua coerência armazenada então essa é a origem dessa não volatilidade veja eu tenho evoluções livres com uma certa dessintonia aqui uma certa frequência que é dada pela diferença de energia entre graus de liberdade externos do átomo para eu ter aquele decaimento eu tenho que fazer na verdade uma soma da emissão do meio com várias frequências diferentes frequências diferentes que vem dessas diferenças dessas diferenças de energias que são diferentes para os grupos de velocidades dos vários grupos de velocidades do átomo então no fundo quando eu faço isso aí eu vou ver aquele decaimento porque essa integral vai depender da distribuição de velocidades inicial dos átomos é aí que entra Marx ou Boltzmann é aí que entra a temperatura dos átomos na armadilha então no final das contas eu fico com uma comparação bastante decente entre experimento e teoria esses são resultados já recentes obtidos aí o experimental obtido em 2019 e o teórico obtido aí ao longo da pandemia digamos assim o interessante é que a mistura quando eu vou para a mistura de quatro ondas aí começa a ficar totalmente diferente a situação de você estar lendo a mistura de quatro ondas e o RIR ou você está vendo o sinal o sinal digamos assim contínuo dessas duas etapas porque é totalmente diferente porque agora eu não tenho aquela amplificação da deteção pelo feixe de prova que está atuando então o campo RIR extraído e o campo de mistura de quatro ondas extraídos eles são duas deteções exatamente análogas você está detetando apenas a polarização que o meio emite e aí é que é interessante porque aí dá basicamente a mesma coisa praticamente a mesma coisa você vai ter o mesmo comportamento da mistura de quatro ondas caindo com o tempo que você na teoria no experimento e é o mesmo comportamento que você tem daquele da memória RIR e você tem também o mesmo comportamento o mesmo nível de sinal certo e os mesmos tipos de espectros do RIR e da mistura de quatro ondas então isso aqui lhe dá a teoria para o espectro RIR extraído da memória e aqui dá a teoria para o espectro de mistura de quatro ondas extraído da memória e aqui são os experimentos embaixo certo então no geral o comportamento e a magnitude dos sinais extraídos de RIR e da mistura de quatro ondas são os mesmos é e é isso que e é daí que você vê diretamente que eles vêm da mesma ordem de perturbação e por que e por que que a gente acha isso tão interessante ser da mesma ordem de perturbação é porque na verdade a gente já tem um outro sinal na cabeça que a gente quer entender e que a gente acha muito interessante que é o problema de você gerar processos não lineares em cascatas no meio atômico então aqui eu vou descrever resultados também recentes do grupo aí de 2019 certo em que agora a gente combina os graus de liberdade internos e externos do átomo tá certo e e gera um sinal bastante curioso que é o seguinte veja bem aquele sinal que eu vim descrevendo tinha um feixe de excitação e aqui eu tô vendo que é um feixe de prova que agora eu chamo de feixe de prova semente e esse prova é muito pequeno mesmo tá certo então eu posso ter feixe de excitação na ordem de micro watts dezenas de micro watts e o feixe de prova vai estar na ordem de nanowatt certo esses dois feixes incidem nessa amostra né e eu vou ter aqueles dois sinais que eu acabei de descrever eu vou ter o sinal rir pra frente e eu vou ter um sinal de mistura de quatro ondas pra esse lado agora eu vou começar a usar graus de liberdade internos também certo então o feixe de prova e o feixe de excitação eles têm polarizações cruzadas né só que eu faço isso por um lado e pelo outro lado eu venho com outro feixe de excitação esse outro feixe de excitação certo ele vai pegar esse feixe aqui que foi o feixe rir inicial né e ele vai gerar um processo mistura de quatro ondas nessa direção aqui com muita eficiência só que a gente já viu que se a gente tem esse processo com muita eficiência aqui esse processo vai escrever uma grave que vai gerar esse outro processo aqui e é isso que eu chamo de processos não lineares em cascatas é quando você vai ter processos que ocorrem da mesma ordem de perturbação e de repente você começa a ter uma cascata entre eles e o que é que acontece aqui nesse nosso sistema é que a gente não tem nenhum outro processo participando e esses processos em cascata um alimenta o outro de forma simétrica o que é que resulta isso resulta num ganho do feixe de prova gigante aqui eu tenho um ganho cerca de dois mil ou seja, eu entro com nanowatt eu acabo com microwatt no feixe de prova eu acabo com eu tenho um feixe de prova e um feixe de excitação aqui quando eu faço o meu espectro tá certo o que é que eu estou chamando de espectro aqui é a diferença de frequência do feixe de prova com o feixe de excitação tá certo e eu fico observando o sinal que eu chamo de S1 S2 S3 S4 quando eu vejo o sinal gerado depois de um tempo suficiente para o sistema chegar no estado estacionário quando eu vejo o sinal eu vou ter quatro sinais iguais os quatro da ordem de microwatt e que é da ordem do feixe de excitação então eu tenho uma transferência enorme de energia dos feixes de excitação para quatro feixes de prova totalmente distintos né e isso basicamente o que nós estamos vendo é que é um processo conhecido aí desde a década de 60 do século passado né desde quando começou a ótica não linear que é um processo chamado de oscilador paramétrico óptico um OPO sem espelhos ou seja quando você tem um processo não lineares muito eficientes no meio atômico né você pode ter o processo não linear por exemplo esse processo não linear não linear pra frente ele gera uma mistura de quatro ondas pra trás essa reflexão do sinal pode ser entendido como tendo um espelho no meio atômico só que você também tem um sinal simétrico que faz com que você tenha um espelho voltando do outro lado então você na verdade fecha como se fosse uma cavidade aqui e gera um OPO naturalmente no meio atômico isso também acontece na outra direção então você fica com essas duas cavidades acopladas que se retroalimentam e aqui é mostrando que se a gente variar a intensidade de bombeio a gente na verdade vê então um limiar de funcionamento desse OPO um limiar de oscilação então esse tipo de sinal em que você começa a ter essas não linearidades realmente acopladas ele é muito rico a gente está começando a explorar isso agora então por exemplo a gente já tem resultados preliminares entre S2 e S3 mostrando squeezing então a gente espera sim que a gente vai ter um sistema com correlações quânticas que a gente possa explorar mas é um sistema realmente bastante rico e é um dos focos eu acho da nossa pesquisa atualmente Vinícius eu tenho que fazer uma pergunta aí para vocês essa primeira etapa aqui ela tomou bastante tempo e aí eu estou sentindo que já está mais ou menos na hora de terminar antes da minha segunda parte pode falar eu vou fazer o seguinte eu estou pensando só dar uma pincelada na segunda parte essa segunda parte eu vou abordar um pouco eu vou abordar mais diretamente num coloque que eu vou dar na SBF na próxima segunda então também quem tiver interesse pode olhar em mais detalhes lá tudo bem essa parte inicial ela ela realmente é mais nova nesse sentido eu não vou discutir semana que vem eu vou discutir efeitos de emissão espontânea no geral no meio atômico quando você considera a emissão espontânea como um processo coerente quais são as consequências disso então ela está relacionada com essa segunda parte do seminário mas eu posso pelo menos só para dar fazer a conexão com isso que eu vinha discutindo só para dar um cheiro mas então pessoal eu estou chamando atenção disso porque aí eu não vou entrar em tantos detalhes nessa segunda parte mas ela é muito relacionada com a primeira então é por isso que é legal às vezes dar uma olhada nela em conjunto então por exemplo na segunda parte eu quero agora ver como é que eu consigo ver esse processo que eu discuti agora na emissão espontânea se eu pegar agora eu não coloco feixe de prova eu coloco só um feixe de citação também no mesmo sistema de dois níveis só que agora em atos de rubídeo eu também faço a mesma coisa eu considero uma polo de ação circular positiva e eu observo a luz emitida espontaneamente com polo de ação circular também na direção e jogo dentro de um interferão do Hamburg-Brown-Twist para medir com a relação segunda ordem da luz e eu faço algo semelhante ao que fazia antes só que agora eu tenho uma armadilha magneto-ódica tem um rebombeio e o feixe de citação atua na amostra agora durante um milissegundo só que agora é um trem de pulsos quando eu vou medir tá certo a função de correlação de segunda ordem o que eu obtenho é do ponto de vista dos limites de correlação eu obtenho uma correlação ela é de longo prazo também tá vendo veja que ela também tem 20 microsegundos é dezenas de microsegundos da mesma forma que aquela memória não volátil que eu discuti anteriormente e ela vai de 2 ela começa em 2 para o tal igual a 0 e vai para 1 para tempos muito grandes isso é bem característico de uma fonte térmica ok como era de se esperar para esse sistema esse sistema é um sistema de osciladores todo mundo com a mesma frequência certo emitindo luz numa determinada direção isso é quase que o primeiro modelo clássico para uma fonte de luz térmica certo e deveria dar um G2 0 de 2 que é o que a gente observa muito bem observado é interessante como uma fonte térmica ideal quase esse sistema mas ele também apresenta essa questão da não volatilidade é o mesmo tempo de coerência decaimento e a gente fez um exercício nesse artigo de agora esse ano a gente fez um exercício de fazer a teoria quântica para esse processo mesmo que tenha uma boa modelagem clássica a gente fez uma teoria quântica e essa teoria quântica segue muito aquela teoria que eu descrevi antes ou seja, eu preciso quantizar as drogas de liberdade internas e externas do átomo eu tenho que fazer a eliminação adiabática do estado excitado porque eu estou com a desintonia grande e o meu estado inicial agora veja, ele tem um estado quantizado do campo eletromagnético e o estado do átomo somente representado pelo momento linear depois da primeira deteção veja que eu tenho um átomo que sofreu uma variação de momento mas eu não sei qual foi o átomo então eu acho que legal essa teoria quântica para mostrar quão natural é surgir esses estados remaneados coletivos quando eu vou ler veja que cada átomo como ele tem velocidades diferentes ele evolui com velocidades diferentes na fase certo? e aí quando você vai ler você vai ter esse defasamento do estado coletivo que segue exatamente essas diferentes velocidades então ele obedece o perfil Doppler e você acaba com um decaimento como a gente observa experimentalmente um decaimento típico de um perfil Doppler do meio de distribuição e parece uma fonte térmica você vai de G2A igual a 2 para 1 obviamente a gente pode fazer o modelo clássico esse livro aqui do Laudon faz isso aí muito bem que é você considerar que o seu campo elétrico detetado é o campo elétrico um conjunto de osciladores com frequência única quando você faz isso você acaba com uma expressão desse tipo do G2 de tal ele vai ser 1 mais o módulo ao quadrado dessa função aqui que depende da fase de cada oscilador num tempo T mais tal comparando com a fase num tempo T e aí isso é legal esse modelo clássico porque você vê que qualquer coisa que varia essa fase na verdade vai gerar esse decaimento de 2 para 1 mas se a gente considerar a temperatura dos átomos você vai ter que essa fase ela é dada pela uma fase de você absorver uma fase espacial você absorver na direção K e emitir na direção K0 na posição do átomo essa posição varia com a velocidade do átomo então no tempo essa diferença de fase vai estar relacionada diretamente com a velocidade de cada átomo quando você faz a subtração das duas fases isso gera exatamente a mesma expressão da teoria quântica mas a gente gostou de ter essa visão quântica de um processo que tem uma modelagem clássica porque a gente está buscando sinais quânticos no problema e aí esse resultado a gente submeteu para a publicação agora que é o seguinte que não é ligado com memória ainda mas a gente nessa busca por sinais quânticos nos átomos de dois níveis a gente bateu nesse trabalho de 2007 em que ele faz o seguinte faz uma mistura de quatro ondas agora dois feixes em direções opostas emitindo luz em direções contrárias e há uma previsão teórica aqui em azul de que a gente deveria ter esse G2 que é uma correlação cruzada acima de dois indicando correlações não clássicas mas eles não observaram na época eles observaram uma correlação até dois certo mas a gente refez esse experimento por razões variadas então esse primeiro experimento não vira correlação não clássica mas a gente refez ele no nosso sistema que é parecido com esse que eu mostrei só que agora é em direções opostas a gente refez essa medida e a gente observou então as correlações não clássicas eu estou só colocando aqui agora quando eu calculo essas funções de correlação de segunda ordem eu calculo a partir de probabilidades conjuntas em probabilidades simples e eu posso ter as correlações cruzadas ou as autocorrelações como eles não observaram o nível de correlação quântica nas correlações cruzadas eles nem mediram as autocorrelações tá certo o grupo anterior o grupo americano anterior só como a gente estava observando a gente teve que fazer o tratamento completo que é seguir até a violação da desigualdade de coxistivartes e essa desigualdade ela envolve as correlações cruzadas e as autocorrelações você faz uma normalização entre todas essas funções de correlação e você então observa se r menor é igual a 1 dá uma correlação com correlações clássicas e o r maior do que 1 dá correlações quânticas e aí são os nossos resultados para esse sistema especificamente ou seja agora a gente observa funções de correlação cruzadas acima de 2 as autocorrelações são aqui vermelhinho e verde estão de 2 para baixo consistente com aquele trabalho que a gente fez anterior e agora para a violação da desigualdade de coxistivartes a gente vê claramente uma violação aqui do sinal eu passei rápido aqui pessoal nessa conversa final porque realmente já me adiantei muito também da primeira parte me atrasei muito na primeira parte mas eu queria pelo menos chamar a atenção dessas correlações quânticas e que você realmente explora a partir dessas funções de correlação de segunda ordem na luz espontaneamente emitida do meio atômico bem então como conclusão aí eu apresentei uma série de resultados todos envolvendo átomos de dois níveis apenas e parece ser um sistema muito simples mas na verdade tem muita coisa que realmente a gente ainda precisa explorar né então por exemplo essa relação entre graus e liberdade interna e externa tudo quantizado tem uma física muito rica por trás desse tipo de sistema e acabou que eu foquei mais aí nessa nessa parte né mas você também né tem né reflexos né dessa dinâmica dos graus de liberdade internos e externos nos na função de correlação da luz espontaneamente emitida do meio né e realmente a gente está indo numa direção de fazer uma modelagem quântica global do processo né e a gente realmente observa que isso dá frutos assim bem interessantes ou seja existem realmente sinais em que você consegue ver bem essas correlações não clássicas então só pra finalizar aqui eu queria só mostrar que esses experimentos foram muitos experimentos diferentes né na verdade ele envolve um grupo grande aí de pessoas né de professores aí tem eu e o Tabosa né o Pablo Saldanha também participa muito dessa segunda etapa aí de processos espontâneos né ele é o professor da UFMG né também envolve resultados de uma pós-doutora do grupo a Michelle Araújo né e de alunos de doutorado de mestrado meu e de Tabosa né que participaram desses vários trabalhos então pessoal com isso eu queria agradecer aí desculpa aí pelo atraso né foi muito eu acho que eu tenho que falar mais de forma mais concisa no início talvez né mas tranquilo Daniel foi com só cinco minutos acima do tempo foi rápido não tem problema não bom agradecer mais uma vez o Daniel e agora abrir pra perguntas do do público que queiram perguntar aí ao o Daniel sobre o trabalho que eles estão fazendo ele o Tabosa e o desculpa eu perdi o nome do terceiro professor da FMI é o Pabllo Pabllo então quem quiser basta levantar a mão ou então jogar a pergunta no chat que eu que eu leio tá legal olha aí o responsável por sentar aqui Daniel Zela Kett pode falar aí Zela opa Zela opa tudo bem Daniel tudo bem tudo joia obrigado aí pelo seminário é eu só queria só uma coisa que eu queria observar só é o seguinte né você fala assim não os átomos de dois níveis é uma coisa simples e tal mas no que você acopla com o grau de liberdade externa na verdade você tá tratando o acoplamento de um sistema discreto com dois níveis com um o grau de liberdade contínuo né então rigorosamente você tá tratando infinitos níveis aí você tá em dimensão infinita né é por isso aí a riqueza toda é bacana o efeito do emareamento eu acho que mais eu ia fazer uma pergunta que me ocorreu porque logo no começo você falou sobre aquele efeito de da ressonância induzida por recuo né o rir né e e aí me ocorreu qual era a relação entre a ressonância induzida por recuo e efeito doppler a ressonância que ocorre em função do efeito doppler no final você acabou mencionando alguma relação entre as coisas mas eu não você de repente podia explicar um pouquinho melhor pelo menos mais fenomenologicamente é que a relação é completa né é na verdade o efeito doppler né ele tá completamente dentro do tratamento né basicamente o que a gente tá vendo é conservação de momento linear né na hora que você quantiza os graus de liberdade externos toda essa troca de momentos do átomo com a luz ele acaba naturalmente entrando na teoria tá entendendo então você se você prestar atenção basicamente aquele termo de acoplamento ele é todo KV né ele fica quando você tem a energia cinética do átomo né e você mistura né a excitação com a luz né você naturalmente entra termos cruzados que é cascalavê deixa eu ver se eu tenho isso aqui explícito em algum lugar aqui é porque basicamente você vê aqui você conecta aqui deixa eu projetar aqui tá vendo aqui né você conecta grau você conecta P com P' menos H cortado K quando você for calcular a energia desse estado aqui elevar ao quadrado você vai ter P escalacar é o efeito dopla tá entendendo é o deslocamento dopla então ele ele tá por trás de tudo aí então tá vendo todo aquele todo aquele aqueles decaimentos eles surgem exatamente dos atos terem velocidades diferentes mas conversarem com o mesmo carro então eles evoluem com energias diferentes tá entendendo é isso que faz com que o sinal caia né entendi interessante interessante bacana legal obrigado obrigado Daniel obrigado é legal obrigado Zela mais alguma pergunta de alguém da plateia é bom eu tenho opa ah não o Gabriel agradecendo peraí não deixa eu ver ele tem uma pergunta assim aqui o Gabriel o professor ele tá perguntando ele primeiro agradece você o Daniel depois ele pergunta se o tempo de coerência é maior no processo linear ou no de quatro ondas e se há uma temperatura menor do ensemble isso implicaria no maior tempo de correlação alô 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 oi oi alô alô vem Daniel oi oi alô 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 Daniel tá escutando alô alô ixi caiu a internet não 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 eu tô eu tô discutando alô é eu não tô com eles alô bom o Daniel o Daniel parece ter tido um problema vamos aguardar um pouquinho tá bom ele tá ele tem duas redes na na casa dele e aí vamos ver agora alô Daniel seu microfone tá mutado aqui parece seu microfone tá fechado Daniel ele continua fechado pra gente ah agora não não ainda não a gente tá te vendo Daniel mas não tamo não tamo conseguindo escutar o seu microfone tá parece tá mudo aí desculpa agora voltou 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 ah ótimo eu saí você saiu voltou ok ok veja você vai ter que ler aquela última pergunta de novo porque foi no meio no meio da pergunta eu vou sem problema tá legal o Gabriel ele primeiro agradeceu pelo coloque pra você deu parabéns pelo trabalho e depois ele perguntou se o tempo de coerência é maior no processo linear ou de mistura de quatro ondas e depois ele também pergunta se uma temperatura menor do ensemble implicaria num maior tempo de correlação se o que uma temperatura menor do ensemble implicaria num menor tempo ou num tempo maior de correlação desculpa é é sim a temperatura menor influenciaria porque aquela temperatura dopla eu vou até colocar aqui esse decaimento ele cai com com um tempo de decaimento dopla deixa eu colocar aqui esse tempo decaimento dopla ele tá ali embaixo deixa eu projetar aqui estão vendo aqui ele é proporcional aqui ao inverso da temperatura né sim sim estamos vendo então se você diminuir a temperatura você aumenta esse tempo né porque aí você vai ter menor defasamento entre os átomos né com relação a a memória em si né ou seja o que é que vai ter mais tempo de memória a memória que a gente observa ela vem toda do processo não linear basicamente né porque deixa eu voltar aqui né naquele lado início é porque o que é que o que é melhor né é que é a primeira teoria ou experimento é sempre um ovo ou a galinha né mas observe aqui né esses termos lineares na verdade eles só dependem da da população inicial do grupo de velocidade ele na verdade não tem memória a memória ela tá ela vai ela na verdade não vai ter não vai a gente não vai perceber ou seja ele não tem uma por exemplo aqui ó tá vendo deixa eu ver aqui se fica mais claro não fica tão claro aqui nesse nesse caso aqui não mas é basicamente o linear ele envolve você ter uma reação imediata do meio tá entendendo o não linear é que você é porque eu acho que é melhor voltar um pouquinho aqui pronto o linear então ele vai ter uma resposta imediata do meio mas o não linear é que vai guardar essas coerências né que vem de um processo rama tá entendendo então se você não tem a não linearidade rama na verdade você não escreve as grades de coerência aí você na verdade não tem memória agora quando eu estou falando isso a gente tem que ter um certo cuidado porque realmente os processos eles são misturados né então na hora que essa memória ela é criada pelo processo não linear mas na hora que ela é criada aí a partir do momento em que você tem uma memória no meio quando você atua com o campo aí você já vai ter um processo de primeira ordem espalhando aquela informação do meio tá entendendo então né é não dá pra também isolar completamente né ou seja quando você no processo de leitura você pode dizer que aquilo ali é é linear num certo sentido tá entendendo porque você só tá espalhando um campo de excitação só que você tá espalhando em cima de um meio que já foi coerentemente preparado por um processo não linear então não sei se eu respondi exatamente a pergunta mas mas basicamente é isso você precisa pra escrever informação você precisa da não linearidade é acho que sempre que o Gabriel deu um ok aqui falou agradeceu a resposta tá legal é temos mais alguma pergunta da plateia só esperar um pouquinho e bom aparentemente não então Daniel queria mais uma vez agradecer imensamente os teus eu que agradeço a oportunidade de falar do trabalho principalmente é bom né pra juntar todo mundo nessa nessa condição que infelizmente ainda nos encontramos e bom só relembrando então que o Daniel semana que vem que você apresenta na SBF vou dar um outro um outro seminário coloco aí na SBF naquela acho que tem uma divisão de física atômica né tá e aí eu vou falar de processos mais espontâneos né então eu não vou falar dessa primeira etapa do seminário de hoje que eu discutir mais detalhes né e eu vou focar mais mais pra segunda etapa de processos espontâneos legal então quem tiver interesse basta acompanhar aí eu acho que vem nos informes da SBF toda semana pode acompanhar agradecer novamente o Daniel e vamos parar a gravação aqui pra ter um papo né tá joia obrigado 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 obrigado